Olá meu amigo, como você está? Eu estou bem, obrigado. Bem-vindo ao Skydive Elsinore. Obrigado. Parece que vamos fazer um Skydive Jump. Sim. Primeira vez? Sim, primeira vez. Como você está? Estou emocionado. Estou esperando fazer isso há muito tempo. Legal, muito bom. Você gostaria de deixar mensagens para amigos de família? Você gostaria de deixar mensagens para amigos de família antes do seu jump? Eu não tenho nada para cuidar de mim. Eu sou a pessoa que cuidar de mim. Ok, mano. Ok. Então, mantenha a sua mão para mim. Um grande sorriso no céu. Ok? Eu vou tentar fazer uma foto muito bonita para você. Ok? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer o Skydive. Me dê um high-five. Eu vejo você lá. E aí, pessoal. Ok. Vamos olhar para a Priscila. Pronto, set, go. Oh, oi! Oh você? Yeah! Oh! 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 E aí 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 Vamos lá! Vamos lá! Woo! Vamos lá! 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 Yeah! Woo! Welcome back, guys! Yeah! 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 You'd like to do it again? I do, but I almost threw up a bit. Yeah! You did a nice job! Okay? Cool! Alright! Give him a high five, dude! Yeah! 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 Thanks for coming! Yeah! Yeah! Uh, in the city!